O programa Pernambuco no Ar vai falar agora sobre um assunto que tem repercutido bastante na internet, principalmente nos últimos dias, após o anúncio da Rede Globo, que a próxima novela vai possuir uma linguagem neutra. Mas enfim, o que é linguagem neutra? Por que tem causado tanta repercussão? Para falar sobre este assunto, nós estamos na ponta da linha com o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Católica de Pernambuco, o professor e padre Clóvis Cabral. Um prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa, viu? Prazer é todo meu. É sempre bom a gente conversar, a gente ajudar as pessoas a pensarem, né? Então, prazer é todo meu, todo meu. Sem dúvidas, professor Clóvis, a gente poderia começar explicando o que é linguagem neutra? Eu começaria até já provocando, dizendo que a palavra neutra é pra chamar atenção sobre um aspecto, né? O aspecto de que é bom a gente não pensar que todo mundo é igual, que todo mundo é do mesmo jeito, que todo mundo pensa do mesmo jeito, que todo mundo vive do mesmo modo, que todo mundo tem as mesmas ideias. Mas a palavra neutra, eu costumo dizer aqui pra os educadores, não significa neutralidade. Pelo contrário, tudo isso que tá ligado a essa linguagem inclusiva, que é isso, eu traduzo melhor nessa perspectiva, né? De uma linguagem inclusiva, modo de falar, de se expressar, de escrever, de se comunicar, que você inclui as pessoas que ficam à margem, que não são consideradas como interlocutores, como alguém que eu posso dialogar com elas, ou então que não tem nem o que dizer, né? Portanto, é uma tomada de posição. O que é que significa dizer, olha, nós reconhecemos que há uma linguagem na sociedade, que a língua, o modo de se expressar da gente, traduz também sérios preconceitos. Por exemplo, contra a mulher. Quando a gente usa a expressão, você tá numa assembleia e você diz, né, todos. homens, você esquece que não tem somente homens aí, não é isso? Quando um padre, numa homilia na igreja, numa assembleia composta de crianças, jovens, idosos, homens e mulheres, se refere sempre, meus irmãos, meus irmãos. Não, tem irmãos, mas tem também irmãs, não é isso? Então, creio que isso é a linguagem que você chamou, né, neutra e eu digo assim, uma linguagem inclusiva. Sim, sim. Agora, do ponto, como introduzir isso, fazer com que as pessoas comecem a praticar? Uma vez que, trata-se de uma questão cultural, a gente passou a vida toda aprendendo de um jeito. Como é que vai conseguir introduzir isso dentro da nossa sociedade? Qual o caminho pra chegar ou pra fazer as pessoas entenderem isso, professor? Mandela, né, o Nelson Mandela, né, essa personagem importante do século passado, mas que ainda tem influência hoje, no século XXI, entre nós. Ele tinha uma frase, tem uma frase que é conhecida dele, que ele diz que as crianças, né, não nascem racistas, aprendem a serem racistas. E se aprenderam, elas podem aprender um outro modo de se relacionar. Não que elas vão desaprender, mas elas vão aprender um outro modo, né, de se relacionar com as pessoas. Eu tenho a impressão que esse é o exercício que a gente tem que fazer. Na medida em que a gente, né, foi educado pra olhar o mundo com uma certa singularidade, a gente não foi educado no século XX, só nos últimos anos do século XX, é que a gente entendeu que o mundo é plural, que as culturas são plurais, que as religiões são plurais, que os modos de amar são plurais, que ninguém vive do mesmo modo. Então, a gente que aprendeu isso, nós adultos vamos ter que aprender uma nova maneira de nomear as pessoas, os objetos, nomear as coisas, os fenômenos que estão no mundo, prestando atenção pra esse aspecto da inclusão. Quando eu falo menino, eu tô me referindo a menino. Quando eu falo menina, eu tô me referindo a menina. Mas a gente sabe, não é isso, que a orientação de um menino que tá aprendendo e crescendo, né, pode ser, né, do que a gente... Então, assim, a gente é católico. Eu acho que todo talismo, todo é hermédio, faz dialogar com... Ou para os jovens, eu tenho a ideia que esse caminho, pra mim, não com a impressão, vamos dizer, mais facilmente trilhado. Porque entre a juventude mesmo é que começa essa percepção de que a língua da gente pode ser uma arma. O modo como a gente nomeia as pessoas, nomeia os objetos, como a gente interpreta o fenômeno que a gente vê no mundo, o modo como eu falo pode ser uma arma no sentido de vir alguém, me dar direitos, invisibilizar, não é isso? Portanto, nós vamos ter que reaprender, reaprender o novo... Os fenômenos, as pessoas, as quais a gente faz experiência ainda. Professor Clóvis Cabral, o senhor com certeza já deve ter uma carreira muito grande com relação a isso. Por exemplo, quando a Globo, que iria utilizar aagem neutra, saíram em defesa daquilo que eles chamam de família tradicional que estão querendo destruir a família. Ou seja, haverá uma barreira enorme do ponto de vista do preconceito, a resistência para romper esse preconceito e conseguir fazer a implantação deste novo modelo. Como é que o senhor acredita que isso vai ser enfrentado? Como vai ser superado essa dificuldade? Veja bem, a Globo tem profissionais, a Globo tem grupos de pessoas que trabalham que com certeza vão encontrar formas de não quebrar resistências, mas de apontar para outras possibilidades da gente, repito, nomear a experiência humana que a gente faz. Eu tenho impressão também que quando a gente diz assim a família tradicional, o que é que é a tradição numa família? É o amor, é o querer bem, é ajudar o outro a crescer, a ser mais. Uma família deve ser um espaço onde cada membro da família, notadamente as crianças, os adolescentes, os jovens, vão aprendendo a descobrir a missão deles no mundo. Então, a família deve ser um lugar que ouve, que escuta, que pondera, que aconselha, que indica, que faz observações. Mas, acima de tudo, me parece que essa é o mais tradicional numa família, é o amor, é o querer bem. Portanto, pode parecer para muitos que essas são coisas novas, e são mesmo, mas o mundo é assim, o mundo se transforma, o mundo está em permanente transformação. E é bom que a gente aprenda e seja aberto a isso, às transformações. É evidente que podem haver erros, e aí a gente corrige. É evidente que pode haver exageros, aí a gente chama atenção e corrige. Mas o mais importante, me parece, é que a gente se abra para o novo, que a gente seja aberto ao novo, ao mundo novo que vai se organizando no século XXI. Mas, acima de tudo, que a gente ame as pessoas com as quais a gente convive, que a gente ame as pessoas, que a gente queira bem as pessoas, e que a gente não reduza a experiência de viver somente a um modo. Eu não posso querer que todo mundo seja do modo que eu sou. Eu devo estar aberto para acolher meu filho, que pensa diferente de mim, minha filha, que faz escolha diferente da minha. A gente ajuda, a gente orienta, mas cada pessoa deve ela mesma ser protagonista de sua vida. Portanto, numa família, quando a gente fala tradição, a gente está falando amor, querer bem. E isso vale tanto no passado como hoje. O senhor acredita que haverão avanços nesse sentido? Há uma expectativa acerca de criar algum projeto de lei, que futuramente se transforme em lei, que faça com que isso seja introduzido na sociedade de forma pedagógica, através do ensino. O senhor acredita que chegaremos a essas conquistas? Eu tenho a impressão que o caminho melhor é esse que você apontou. É um caminho que eu chamo de político-pedagógico. Isso é você convencer as pessoas, e convencer não obrigando-as, não subalternizando-as, mas convencer com diálogo. Convencer com diálogo. E ajudar as pessoas que estão assim fechadas, que não querem se mover do seu lugar, a experimentarem dar um passo para frente. Tenho a impressão que, se a gente for somente pelo aspecto legal, do jurídico, creio que esse não é o caminho. O melhor caminho mesmo é o caminho da aprendizagem, da aprendizagem coletiva, comunitária. Todos nós vamos aprender que muitos homens e mulheres querem ser nomeados de uma outra forma como, entre aspas, tradicionalmente foram nomeadas. Ok. Professor Clóvis Cabral, eu passaria o dia inteiro aqui ouvindo o senhor, dando aula aí e explicando a importância da linguagem neutra na nossa sociedade, mas infelizmente o tempo da nossa entrevista já foi embora. Quem quiser ter mais informações, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, o que o senhor aconselha? Olha, uma coisa básica que é é você entrar na internet. Agora, já aí eu aconselho assim, olha, selecione aquilo que você, questione também o texto, o vídeo que você vai ver. Agora, como esse é um instrumento que a gente usa muito na aprendizagem hoje, tem muita coisa boa, muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa boa que você pode achar no Google e aí você, cada um de nós, fará o discernimento. Aquilo que é, vamos dizer assim, preconceito, aquilo que não tem fundamentação, aquilo que não ajuda a gente a crescer e, pelo contrário, também a gente é capaz de discernir naqueles instrumentos, naqueles vídeos, naqueles textos que ajudem a gente a crescer, a ser um ser humano melhor. Professor, queremos agradecer a sua participação, um ótimo dia e até o próximo encontro, tá bom? Tá bom, meu irmão, um abraço. Conversamos, portanto, com Clóvis Cabral, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas.